Música Projeto que combate a violência contra transexuais é aprovado. Piso Nacional da Enfermagem é debatido em audiência. Zoonoses e bem-estar animal são temas de exposição na Câmara. Matéria de conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é acatada. O Câmara Notícias está começando. Confira agora um resumo dos fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou audiência pública para debater o pagamento do piso da enfermagem em âmbito municipal. Essa atividade aconteceu no dia 14 de agosto no Plenário Coronel Valença. A audiência foi promovida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente e contou com a presença de representantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Conselho Regional da Enfermagem do Rio Grande do Sul, do Conselho Municipal de Saúde e de outras instituições e entidades. A categoria reivindica que os novos valores aprovados no Congresso Nacional sejam pagos em Santa Maria. O novo piso para enfermeiros é de R$ 4.750,00. A legislação também prevê que o piso para técnicos e enfermagens seja de R$ 3.325,00. Já auxiliares de enfermagem e parteiras têm como piso, garantido, através da aprovação da nova legislação, o valor de R$ 2.375,00. Segundo dados do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, o Brasil tem 2,8 milhões de profissionais dessa área. Somente em Santa Maria são aproximadamente 6 mil profissionais, conforme o Conselho Municipal de Saúde. Essa é uma mobilização, Mateus, nacional, na verdade. Já tivemos em várias cidades do Rio Grande do Sul, estamos tendo hoje em Santa Maria. E o objetivo é alertar o setor público, as prefeituras, para que agilizem esse processo de pagamento do piso. O Ministério da Saúde já está encaminhando, então agora é dia 21, vai estar encaminhando o fundo, o financeiro, para que isso se concretize. Então o objetivo é acelerar as prefeituras para que possam efetivamente concretizar esse pagamento. A secretária adjunta de meio ambiente de saúde afirma que o poder executivo tem a disponibilidade de cumprir com a alteração salarial. Na realidade a gente é totalmente a favor, corrobora e sabemos a importância da categoria para o nosso município, para a saúde e tudo que a categoria da enfermagem representa. A gente está aguardando as orientações do Ministério, tudo que até agora foi solicitado pelo Ministério em termos de informações já foram dadas pelo município. Então a gente está aguardando, não tivemos nenhum repasse e isso é importante frisar, tão logo tenhamos a gente vai fazer as tratativas para que isso possa estar ocorrendo e repassando aos nossos trabalhadores. A proponente da audiência defende que o piso da enfermagem seja interpretado de forma correta pelo Executivo Municipal. A parlamentar também ressalta a sobrecarga da categoria. Os relatos e visitas que nós fizemos em algumas unidades de saúde, a gente percebe que hoje uma enfermeira está trabalhando por seis, né? Então a gente precisa ver essa sobrecarga, a gente precisa ver essa questão do piso. Esperamos que o Executivo, né? Que a gente sabe que já tem uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula, que a gente já sabe que já tem toda uma tratativa e que tem até o dia 21 de agosto, para que de fato esse recurso possa chegar até os estados e municípios. A gente espera que isso aconteça, mas gostaríamos muito de ouvir, né? Como o Executivo está se preparando e se organizando. Porque para nós, o que nós gostaríamos muito que ficasse claro nessa audiência é que piso é piso e teto é teto. Como deliberação, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul uma solicitação de audiência para debater o tema em nível estadual. Um dos projetos mais discutidos pelos parlamentares na sessão realizada no dia 15 de agosto foi matéria que visa combater a violência contra pessoas transexuais. Outro projeto aprovado nessa sessão autoriza a distribuição de absorventes e sabonetes para pessoas que menstruam e possuam baixa renda. O projeto de lei que prevê a distribuição de itens de higiene menstrual para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade foi aprovado com apenas um voto contrário. Na tribuna, a autora do projeto falou sobre a matéria. A gente traz uma lei que é autorizativa de fornecimento de itens de higiene menstrual que não se trata só dos absorventes, mas também sabonete, papel higiênico outros itens que se fazem necessário. A gente deixa ainda, abre essa possibilidade de ampliação. E também dizer que o governo federal, através do decreto 11.432 de 8 de março um dia tão simbólico para nós mulheres, um dia de luta para nós mulheres dia internacional das mulheres instituiu o programa, regulamentou o programa de proteção e promoção à saúde menstrual o que também vai assegurar a viabilidade financeira porque quando a gente está falando de política pública nós também temos que ter investimento para que isso aconteça. Os parlamentares também aprovaram um projeto que institui o Dia Municipal de Combate à Violência contra Pessoas Transgênero. O dia 12 de dezembro foi escolhido para marcar a iniciativa. E escolhemos uma data que marca também a nossa cidade que foi o dia que a mãe loira, a Verônica Oliveira foi brutalmente assassinada no nosso município. Dia 12 de dezembro. Penso que muitas pessoas que estão aqui e que olham para mim no momento que eu estou falando jamais vão esquecer dessa data. Eu jamais vou esquecer. Ainda na mesma sessão, projeto de lei do Executivo que trata sobre alteração nas diretrizes da elaboração da lei orçamentária de 2023 foi acatado. O vereador Pablo Pacheco, integrante da Comissão de Orçamento e Finanças explicou por que o ajuste foi necessário. Nós aprovamos a lei da PPP, da Parceria Público-Privada da Iluminação Pública e agora nós temos o projeto de lei que está ao 9612 e uma emenda modificativa que está só para fazer uma correção do código. O que ele coloca, vereador Paulo Ricardo? Dentro do programa hoje Luz é Segurança, que faz parte do plano plurianual e está descrito na LDO, está colocando que há a possibilidade de fazer a parceria público-privada. Ou seja, está colocando dentro do orçamento que esse ano ainda possa começar o contrato e aí aquela obrigação, após a assinatura, deu um ano para a adaptação da empresa refazer toda a iluminação pública de Santa Maria e fazer a sua manutenção pelo tempo que for licitado. E a emenda que nós vamos votar, ela corrige um código que estava errado que era o código, deveria ser o 062 e colocaram o 0620036 que é um código que tem lá na lei orçamentária anual. Você é doador ou doadora de órgãos? Está tramitando aqui na Casa Legislativa projeto de lei que prevê serviço gratuito funerário à pessoa que doar seus tecidos, órgãos e partes do corpo para transplantes. No dia 16 de agosto, a Câmara realizou audiência pública para tratar desse projeto de lei complementar que é de autoria do vereador Paulo Ricardo Pedroso. O vereador comenta que um dos principais objetivos da matéria é aumentar o número de doadores de órgãos na cidade. A nossa ideia é transformação da realidade em praticamente todos os projetos que nós lançamos aqui na Câmara. E na questão das doações, esta realidade também precisa ser mudada. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 1.300 pessoas na fila, por exemplo, na espera da doação de córneas no Estado do Rio Grande do Sul. E nós temos 184 doadores. Há uma discrepância, uma defasagem muito grande. E se nós formos fazer uma análise em relação às doações em si, essa discrepância é até maior em relação a outros órgãos. Por isso, a ideia de criar um projeto de lei que, tomara que seja aprovado, se torne lei, para incentivar com o auxílio funeral aquelas pessoas que fizerem a doação de seus órgãos. E como é que vai ser executado esse projeto? Já se tem ideia de onde vai se tirar esse recurso? Na verdade, nós temos já uma lei federal, nós temos lei municipal, que já propicia para que nós venhamos a ter esse auxílio funeral, que não é nada mais do que a urna funerária. Emendas e sugestões ao projeto podem ser encaminhadas até o dia 31 de agosto para o e-mail da relatora, que é a vereadora Marina Calegaro. Anote o endereço. marinacalegaro.com.br Lembrando que a melhor maneira de garantir efetivamente que a vontade do doador seja respeitada é fazer com que a família saiba sobre o desejo de doar do parente falecido. Então, se você quiser ser um doador, converse com a sua família sobre isso. Um único doador pode ajudar até 10 pessoas que estão na fila de transplantes. Nós seguimos agora com o trabalho das comissões. Problemas estruturais na escola municipal Erlinda Vinadé, lá no bairro de São João, novamente foram tema de reunião da comissão de educação. Confira agora na reportagem. Professoras da escola municipal retornaram à comissão permanente de educação, cultura, esporte e lazer para tratar sobre reformas na instituição de ensino. Elas relataram para o colegiado sobre a situação improvisada da cozinha onde é preparado o lanche dos alunos. Situação essa que prejudica o andamento das atividades da escola. A gente vem a tempo reivindicando essas reformas na escola e obras novas. Porque a nossa cozinha de madeira, ela foi interditada este ano, interditada de fechada mesmo. interditada já estava anteriormente, mas nós ainda continuávamos utilizando. E a nossa expectativa é que venha o quanto antes essas obras. Porque a gente está improvisado numa sala que era destinada à sala dos professores, é a cozinha. Eu não sei nem dizer a metragem, mas é bem pequenininha. A sala da direção, a gente consta com as geladeiras da escola. Então, se chega algum pai para conversar com a direção da escola, a gente não tem um espaço nem apropriado para receber as famílias, porque as famílias estão bem participativas na comunidade. Então, a gente está contando com o apoio dos vereadores. E o Márcio, a gente sempre teve um ótimo diálogo com ele. Eu acho que ele se esforça. Eu acho que são muito mais questões burocráticas mesmo que nos impede. O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação, Márcio Andrei de Melo Carvário, destaca que, além da reforma da cozinha, a escola vai receber outras melhorias estruturais. É uma ampliação da escola, não só uma cozinha. Além da cozinha, vai ser construído o refeitório, sala multifuncional e banheiro com acessibilidade. Além da acessibilidade de rampas na lateral da escola, que não existe hoje. A calçada também vai passar por reforma. Então, ela vai sofrer uma grande ampliação, não só a cozinha. Os projetos, eles tiveram em trave na aprovação de projetos, porque existia um problema na certidão do terreno da escola. Ele teve que ser ajustado internamente, junto ao cartório. E saiu a aprovação em julho, agora desse ano, saiu a aprovação da reforma da escola. E, nesse meio tempo, foi trabalhado os projetos complementares. O arquitetônico, que é o principal, já está concluído desde o ano passado. E estava para aprovação. Os complementares estão sendo finalizados até 31 de agosto, onde deve chegar para a secretaria todo o pacote para a gente poder encaminhar pela licitação. Após ouvir o relato do secretário adjunto da pasta e da diretora da escola municipal, Erlinda Vinadé, o integrante da comissão de educação, o vereador Valdir Oliveira, explica sua expectativa para os próximos passos desta pauta tão importante para a escola do município. Nós, por várias vezes, visitamos a escola da Vila São João, Erlinda Vinadé, e realmente é urgente a questão de resolver o problema do refeitório. O refeitório, que já era improvisado há muito tempo, um galpão que está ruindo, inclusive a diretora acabou se ferindo ao afundar uma parte do assoalho, e por isso foi interditado. A cozinha hoje está improvisada na sala dos professores, é um improviso que não pode perdurar por muito tempo. Então, é urgente, além de conversar com a secretária de educação, estive no setor de projetos da prefeitura pedindo que desse prioridade absoluta para essa questão. Nós não podemos permitir que mais de 120 alunos estejam com a estrutura comprometida do refeitório, que estejam também com precariedade na sua merenda e correndo riscos. E eu entendo que essas medidas têm que ser tomadas com muita urgência, acelerar esse processo para evitar que ocorra o que ocorreu com outras escolas, de chegar ao limite da interdição, ter que locar um prédio, ter que buscar improvisadamente um outro prédio para a escola funcionária. Esperamos que com a Elinda Vinadé isso não ocorra. Mas a reunião acho que foi produtiva, conversamos com o representante da Secretaria de Educação, entendemos que existe um esforço concentrado e que o mais urgente possível, a palavra do representante da Secretaria é que até o final deste mês de agosto possa estar já apto o projeto para se lançar a licitação dessa obra, que é urgente. E depois do intervalo você vai ver. Projeto contra Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é aprovado. Zoonoses e Bem-Estar Animal são tema da exposição aqui na Câmara. Nós já voltamos. O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Fique atento às datas. Todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem tomar a vacina. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas, como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Voltamos com o Câmara Notícias. Na sessão plenária realizada no dia 17 de agosto, os vereadores aprovaram três projetos de lei. Entre eles, matéria que visa combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse projeto institui no município de Santa Maria o mês Maio Laranja, que aborda a importância da conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A autora da proposição relata a triste situação a que crianças e adolescentes estão expostas no Brasil. Nós temos uma triste realidade na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Hoje, no Brasil, nós figuramos no segundo lugar de maior violência sexual acontecida no nosso país, que é com as crianças e adolescentes. No estado do Rio Grande do Sul, é o mesmo ranking. Nós estamos em segundo lugar do país o estado que também mais pratica violência sexual com as suas crianças e os seus adolescentes. Nós que somos professores e professoras, se perguntar aqui para os nossos colegas, todos nós sabemos de vários casos. Todos nós vivenciamos e presenciamos na escola muitas situações. A segunda proposição autoriza o município de Santa Maria a integrar a Associação Internacional de Cidades Educadoras. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a adesão do município de Santa Maria à Carta das Cidades Educadoras. O município de Santa Maria poderá afiliar-se à Associação Internacional das Cidades Educadoras, instituir e manter políticas de intercâmbio nacional e internacional colaborar em políticas, programas e projetos como por conselhos, comitês e diretorias participando do Banco Internacional de Documentos. Também informando programas e projetos desenvolvidos entre outras atividades ligadas aos objetivos da Carta Cidades Educadoras. Aqui vale destacar que as despesas decorrentes dessa lei correrão por conta do orçamento municipal em vigor. E a terceira matéria aprovada inclui no calendário oficial do município a Corrida do Fogo, que passará a ser comemorada anualmente no mês de julho. Esse evento é promovido pelo Corpo de Bombeiros. O autor da matéria explica um pouco mais a proposição. Essa corrida representa um momento de celebração e confraternização entre os moradores de Santa Maria, promovendo a integração social, a saúde e o bem-estar. Além disso, o evento fomenta o turismo esportivo na região, atraindo visitantes de outras localidades e contribuindo para a divulgação positiva do município. Ao incluir a Corrida do Fogo no calendário oficial do município, reconhece então e valoriza a importância desse evento para a cidade, demonstrando seu apoio e incentivo às práticas esportivas e culturais. No dia 23 de agosto, a Câmara realiza audiência pública para debater com a comunidade a alteração no Código de Posturas do município. Essa matéria permite a criação de abelhas sem ferrão na zona urbana da cidade. A audiência acontece a partir das nove e meia da manhã no plenário Coronel Valença. O espaço Novos Talentos aqui no Parlamento Municipal recebe uma amostra de trabalhos desenvolvidos por alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. A amostra conta com nove banners produzidos por alunos do primeiro semestre do curso em uma atividade conjunta das disciplinas de metodologia de pesquisa e ecologia. É um projeto de extensão e ensino que envolve os alunos do primeiro semestre do curso de Medicina Veterinária da UFSM e este trabalho é coordenado por mim, professora de ecologia e mais a professora de metodologia da pesquisa onde a gente trabalha de forma interdisciplinar e os nossos alunos durante o primeiro semestre eles desenvolvem trabalhos com termos que são importantes em relação à saúde única. Então, como produto final da pesquisa que eles desenvolvem durante o semestre nas duas disciplinas, então a gente tem como resultado os banners que é então para informar a população sobre esses temas que são de importância na saúde única então que envolve tanto a saúde animal quanto das pessoas e também ambiental. A organizadora da exposição destaca alguns temas que são abordados nos trabalhos expostos como as zoonoses, questões ambientais e o bem-estar animal. Dentro dessas temáticas nós temos várias informações bem importantes para a comunidade sobre zoonoses sobre as questões ambientais sobre as questões que envolvem o bem-estar dos animais as questões também que envolvem como prevenir os maus tratos. Além de ser considerado o mês da cultura agosto também é o mês do esporte. Em alusão a essas duas datas a Câmara realiza sessão solene para entrega de duas medalhas e quem nos traz mais informações é o repórter Lua Santos. No próximo dia 22 de agosto aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria será entregue duas medalhas. A medalha do mérito esportivo Valdemar Rodrigues Martins Oreco e a medalha mérito teatral Edmundo Cardoso. A medalha do mérito esportivo será entregue no ano de 2023 a Arivilmar Martins Barroso que há mais de 45 anos ele preside a Junta da Justiça Desportiva departamento que julga os principais campeonatos amadores aqui em Santa Maria. Ele também é jornalista e há mais de 50 anos trabalha nos mais diferentes veículos de comunicação aqui da cidade. Sobre a medalha mérito esportivo Valdemar Rodrigues Martins Oreco ela tem esse nome em homenagem ao atleta Santa Mariente do futebol que disputou os Jogos Panamericanos de 1956 e também foi campeão da Copa do Mundo de 1958 na Suécia no time junto com Pelé e Garrincha. Já sobre a medalha mérito teatral Edmundo Cardoso esse ano ela será entregue a Laedio José Martins ele que é ator e diretor e muito influente no cenário cultural aqui na cidade. Lembrando também que o Laedio José Martins ele foi diretor do filme que contou justamente a história do Edmundo Cardoso o filme que foi produzido lá no ano de 2021 Edmundo está em casa que foi produzido no Teatro 13 de Maio e contou a história desse influente artista aqui de Santa Maria que foi o Edmundo Cardoso. Então na próxima terça-feira às seis da tarde aqui no plenário da Câmara de Vereadores ocorrerá a entrega dessas duas medalhas para essas duas figuras ilustres aqui de Santa Maria. A solenidade terá transmissão ao vivo pela TV Câmara a partir das seis da tarde do dia 22 de agosto. E nós ficamos por aqui para marcar o mês do esporte acompanhe agora imagens feitas pelo cinegrafista Leonardo Moretti do Centro de Artes e Esportes Unificados O Céu lá no bairro Nova Santa Marta na zona oeste da cidade. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa TV Câmara a tela da cidadania da cidadania e até o próximo programa da cidadania da cidadania e até o próximo programa da cidadania e até o próximo programa